A segunda temporada de Círculo de Fogo The Black finalmente está entre nós, e ela trouxe novos Kaijus, inclusive um categoria 6, combates inesquecíveis, ela melhorou o enredo e terminou de forma tocante e competente, mais uma obra dessa franquia que tanto amamos. E eu vou explicar tudo isso agora pra vocês, pois vou contar a história dessa temporada, falar dos Kaijus e trazer alguns segredos sobre a série. Então deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e venham comigo. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao Mistérium TV. Salve turma, tudo bem com vocês? Se você não assistiu a primeira temporada de Círculo de Fogo The Black, você pode clicar no card aqui em cima pra assistir o resumo e análise que fiz sobre a série e alguns vídeos sobre os Kaijus. Também vou fixar o link nos comentários. Então vamos lá! A segunda temporada começa no instante em que a primeira acaba, após Hayley, Taylor e May, com a ajuda do Jaeger Atlas Destroyer e do Kaiju Messias derrotarem o gigante Copperhead. O Messias volta à aparência humana, mas ao detectar os Kaijus Reapers enviados pelas irmãs, o garoto começa a atacar e eliminar vários Reapers, o que prova a força descomunal desse pequeno aí. E então o garoto vai massacrando vários Reapers até ele dar de cara com as irmãs, que tentam controlá-lo a qualquer custo. Mas vendo que o garoto não vai obedecê-las, as irmãs soltam um carrapato de Kaiju que gruda no peito do garoto para enfraquecê-lo. Mas antes que ele seja sequestrado, Hayley e Taylor chegam a tempo de resgatar o garoto, mas não conseguem retirar o carrapato. Então May dá um tiro na criatura, matando-a. Mas o garoto fica envenenado e está perto da morte. Ah, e tô chamando ele de garoto porque esse é o nome dele mesmo, garoto. E então May dá a ideia de levá-lo a um velho maluco criador de Kaijus. É isso mesmo que vocês ouviram. Então os jovens entram no Atlas e, em vez de irem para Sidney, vão atrás da cura para o garoto. Enquanto isso, Shane parte em busca do Jäger e de May. Os jovens acabam chegando em seu objetivo, mas se assustam com a quantidade de Kaijus que vivem ali. Ao procurarem o velho, eles acabam enfrentando vários monstros colossais. Após matar um Acid Quill, o Atlas fica cercado de Kaijus. Mas é salvo após o velho jogar Reapers para os monstros devorá-los. E então os jovens vão conhecer o Homem Misterioso, que prefere ser chamado de Bump Man. Que conta a eles que é um criador e treinador de Kaijus. O maior Kaiju entre eles é o Mutavor, que o velho criou desde filhote. Então, dentro do abrigo, Bump diz que tem um antídoto para o carrapato. Mas antes de salvar o garoto, ele precisa alimentar os Kaijus, senão eles ficam muito irritados. Porém, as irmãs chegam no local e matam os Reapers, impedindo que eles sirvam de alimento para os Kaijus. E ao ficarem com fome, ficam completamente descontrolados. E também à mercê do controle das irmãs. Então, Bump, ao tentar acalmar a Mutavor, é devorado vivo por ela. Eita nóis. É, galera, às pressas, os jovens voltam ao Atlas e tentam fugir do local. Mas eles foram cercados pelos Kaijus. E a única saída é uma vala que termina no território das irmãs. Um verdadeiro cemitério de Jägers. E galera, tudo não passou de uma armadilha criado pelas irmãs para recuperarem o Kaiju Messias, o garoto. Ah, e antes de continuar, essa é pra galera que curte o Warzone. O Godzilla e o Kong tá chegando na nova temporada, que estreia dia 27 de abril. E teremos a Operação Monarque, dia 11 de maio. Eu gosto muito de Warzone, inclusive tem gameplay minha do jogo lá na página. E aproveita e deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. E continuando nossa história de Círculo de Fogo, um Kaiju descomunal passa por Atlas. E uma irmã pula em cima do Jäger e danifica ele. E no local ela deixa uma mensagem, queremos o garoto. Depois de discutir o que fazer com o menino Kaiju, Taylor espera May e sua irmã dormirem para ele entregar o garoto para as irmãs. Para que elas salvem o garoto e deixem ele e sua família fugir do território delas. Lembrando que o plano original era chegar à cidade base de Sydney, um dos poucos locais seguros do mundo e habitado por humanos. Quando May e Hayley acordam e não encontram o garoto, ficam furiosas. Principalmente Hayley. Mas Taylor só fez isso para salvar sua família. Foi uma decisão desesperada pela sobrevivência. Mas infelizmente galera, o plano não deu certo. E o Atlas foi atacado por um novo Kaiju híbrido controlado pelas irmãs. Com muito esforço, um Kaiju estava quase sendo derrotado. E então outro Kaiju entra para a briga. Mas os dois acabam sendo eliminados. E então outros três Kaijus enormes chegam para a festa. Mas antes que os monstros destruíssem o Atlas, Shane aparece atrás das irmãs e desce o choque nelas com o Taser. E também sequestra uma das irmãs. Aproveitando a brecha, Atlas foge. E na fuga é parado por Shane, que com uma oferta de paz, diz que ele salvou os jovens dos monstros. E então mostra que sequestrou uma das irmãs para provar que ele quer se redimir. Mas a grande bomba vem quando ele puxa o manto da irmã, revelando que ela é Brina, a mãe de Taylor e Hayley. É galera, agora a história vai começar a ficar mais interessante. Infelizmente, Brina está sendo controlada pela sacerdotisa. E explicando para vocês, turma, a sacerdotisa é um tipo de ser humano híbrido com um Kaiju ou precursor. Mas sem o poder de se transformar em um monstro gigante como o garoto. Mas ela tem o poder de mudar o DNA e possuir a mente de mulheres sequestradas, as transformando nas irmãs. E Shane, acreditando que pode salvar Brina, trazendo sua mente de volta, entra em conexão com ela usando a tecnologia Yeager. E então, depois de muito esforço, ele consegue salvar Brina. Mas acaba morto pelo poder da sacerdotisa. Enquanto isso, as irmãs fazem um ritual de transformação do garoto. Onde elas pretendem fazer uma transfusão do sangue delas para o jovem. Fazendo com que elas possam controlar seus poderes. E vocês lembram do Apex? Aquele Kaiju Yeager cabuloso da primeira temporada? Ele aparece finalmente. E ele está procurando o garoto. E quem quiser conhecer a história dele, é só clicar no card aqui em cima. Após recuperar sua mente e poder matar a saudade de seus filhos, Brina explica que está se esforçando para não ser controlada novamente. E ela também revela que se entregou para as irmãs, para seu marido poder sobreviver. Mas ela não tem certeza se ele conseguiu fugir e chegar a Sidney. Depois da conversa, Brina decide ajudar seus filhos e May a invadir a fortaleza das irmãs para salvar o garoto. E eu gostei muito dessa parte, pois tem bastante ação e aventura com os humanos. Fora toda a coragem da Brina para salvar seus filhos, enfrentando um Reaper na faca. E May consegue resgatar o garoto e todos fogem com ele. E gravemente ferida na batalha, Brina está perto de falecer. Então seus filhos fazem uma conexão com ela. E fazem ela ter um final feliz através da tecnologia do Jäger. Ah, que bonitinho. Fala sério. Depois de sepultar Brina, o plano é seguir para Sidney. Lembrando que Loa, a inteligência artificial do Atlas, é um protótipo de IA com sentimentos. E ela tenta a todo custo proteger os jovens. Com todo esse clima de luto e tristeza, as irmãs chegam para piorar as coisas. Elas começam a fazer o ritual à distância, já que a transfusão já tinha terminado. Então o garoto perde a cabeça e se transforma novamente no Kaiju Messias. Só que dessa vez descontrolado. E ele começa a atacar o Atlas. Mesmo sendo um Kaiju pequeno, ele é de uma força insana, galera. Ele dá uma surra no Atlas, que na verdade nem reage. E então Apex chega e salva Atlas. E tenta ajudar o garoto Kaiju a recuperar sua mente através da sua tecnologia. Mas o Messias reage e dá uma surra em Apex também. E ele também quase foi destruído pelo Messias. Mas também foi salvo por Atlas. E logo em seguida eles unem forças. Atlas segura o Kaiju e Apex limpa a mente dele. Depois de salvá-lo, Apex cai morto de joelho. Outra cena bem triste. Já a sacerdotisa furiosa por falhar de novo, revela seu corpo e parte pra vingança contra os humanos. Os irmãos no Atlas e Mei em um automóvel e o garoto transformado em Kaiju fogem em direção a Sidney. Mas são atacados por vários Kaijus de pequeno porte. Quando a sacerdotisa encontra o corpo dos monstros, ela convoca seu maior Kaiju para a batalha. Um monstro de tamanho jamais visto. Um categoria 6 extremamente poderoso. Ele rapidamente começa a se aproximar dos protagonistas. E a base de Sidney, pra variar, ataca os jovens usando seus Jägers. Achando serem Kaijus com as irmãs. Mas quando descobrem serem os filhos de Brina, eles param o ataque. Mas esse ataque inicial fez com que o insano Kaiju chegue até eles. E então a luta final começa, turma. A diferença de poder entre eles é gritante. O Kaiju categoria 6 é muito maior que Atlas. E o Jäger é massacrado. Enquanto ele estava sendo despedaçado, a irmã tenta sequestrar o garoto novamente. Mas dessa vez o garoto não deixa e mata a sacerdotisa. Eliminando uma das maiores ameaças da humanidade. Sobrando apenas aquele Kaiju monstruoso. Loa, a Ia de Atlas. Percebendo que os irmãos estão à beira de serem derrotados. Toma o controle do sistema. Se despede com carinho de Taylor e Healy. E então ejeta eles da nave. Foi uma honra. Logo em seguida ela ativa a destruição do núcleo do Jäger. Que causa uma explosão devastadora. E felizmente elimina o monstrengo pra sempre. Mas foi muito bonito o sacrifício dela pra salvar os irmãos. Que a propósito todos os jovens foram resgatados. Incluindo o garoto. E são levados a Sidney. E os irmãos ainda descobrem que seu pai ainda estava vivo. E ele veio com a desculpa de que foi impedido de retornar à zona escura. Mas mano, sem palavras. Esse pai aí é sem noção. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Fala sério. Tanto o garoto quanto o May foram adotados por Ford. O pai de Healy e Taylor. E ao fazerem um enterro digno a Brina. O comandante de Sidney revela que o garoto era uma arma dos Kaijus. Que foi interceptada por eles. E colocada nos laboratórios para ser estudado e monitorado. Mas como diz Healy, ele agora não é mais uma arma. Mas um irmão. Apenas um garoto especial. Finalmente com a família reunida. E agora vivendo em paz em Sidney. Esses personagens incríveis de Círculo de Fogo The Black. E também essa série incrível nos dá adeus. Vamos lá galera. Sinceramente, eu gostei de Círculo de Fogo The Black. Claramente é uma obra mais voltada ao público jovem. E tem a estrutura de um anime. O que me pega bastante já que sou muito fã de anime. O grande problema é que sim o anime foi cancelado. Um tremendo de um vacilo. Mas pelo menos tiveram respeito com os fãs. E concluíram a história. Deixando um final redondo. E até bonito. Teve um final bem triste. E ao mesmo tempo muito feliz. Dada a situação e o modo como terminou. Minha nota pessoal e de fã para essa série é 7. Tecnicamente talvez um 6.7. Em uma entrevista os produtores afirmam que talvez possamos ver esses personagens novamente no futuro. Cabe agora a gente esperar. Cabe agora a gente esperar. E infelizmente algumas perguntas vão ficar para outras obras da franquia. Que a propósito também foi falado que ela vai retornar em algum momento. Seja em novos filmes ou animes ou então em quadrinhos. As grandes perguntas que ficam são quem são as irmãs? Ou quem é sacerdotisa? Ou o que é o Kaiju Messias e quem o criou? As irmãs apareceram brevemente em Círculo de Fogo 2. Mas e você aí de casa? Gostou ou não gostou de Círculo de Fogo The Black 2ª temporada? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber a opinião de vocês. E em breve estou de volta com mais Círculo de Fogo. E muitos monstros insanos para vocês. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Desejo tudo de bom e melhor a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, turma. Tchau.